Olha Cacimiro aí, Cacimiro sempre, Cacimiro parabéns, vou ser sempre respeitoso aqui no trânsito Descendo os pedestres, passando tranquilamente aí, pois é minha gente, nesse momento Vai passar, né? Nossa mulher, valeu! Então nesse momento estamos aqui, se aproximando aqui da frente da igreja, linda igreja aqui Católica aqui da Cidade de Esperança, e um abraço aí a todos os nossos irmãos, tanto católicos como evangélicos e de outros segmentos Pois é minha gente, nesse momento estou aqui com Cacimiro, melhor estamos aqui, porque estamos também com os clientes E viemos aqui em Paé, aqui na Cidade de Esperança, buscar resolver coisa boa para o nosso povo Pois é minha gente, ainda aqui na simpática Cidade de Esperança, hoje, dia de nós Pois é, dia do nordestino, eu estou aqui com o seu Vando e Francisco Eles estão trabalhando na função de gari aqui na Cidade de Esperança E eu vou perguntar a vocês, perguntar primeiro ao senhor, seu Vando Qual a mensagem que o senhor deixa hoje, é para o senhor, para nós, para todo mundo em relação a hoje, seu dia do nordestino? Bom, o que eu tenho para dizer hoje é que Deus ajude todos nós, mande chuva para o nordestino, que é o que mais sofre hoje em dia na terra, na agricultura E que Deus abençoe a todos Pois é, seu Vando, que Deus abençoe o senhor também, sua família, seu trabalho a cada dia, tá certo? E muito obrigado pela participação do senhor aqui em nosso canal, tá certo? Obrigado, meu irmão Valeu, meu irmão E aí, seu Francisco, qual a tua mensagem aí hoje? É uma mensagem para tu também, em relação a esse dia maravilhoso, que é o dia do nordestino? Que Jesus tenha de compaixão do nordestino, né? Que mande água para a gente, que a gente está na situação crítica E força e felicidade para a gente continuar e batalhar, e saúde, né? Para todos Pois é, parabéns aos senhores nesse momento aqui, pelo trabalho de vocês, que é trabalho com força Viu, Zé Nilton, aí no Guarujá, aqui, ó, é trabalho com força, Zé Nilton É, trabalho digno Isso, trabalho digno, todo trabalho é digno, claro, né? O senhor hoje está de parabéns, que Deus abençoe a todos Muito obrigado Eu estou conhecendo pela primeira vez aqui, seu Gilberto, é... Cacemiro E tem uma dúvida, seu Gilberto é de onde? Pocinhos E é... Ô, seu Gilberto, você fala o que em Pocinhos? Rapaz, eu negoci Gente da melhor qualidade ali, da simpática cidade de Pocinhos E hoje a gente encontrou ele aqui em Esperança, foi, Cacemiro? Pois é, e tem uma coisa. Conhecido com Gil Costa lá na região. Olha, conhecido como Gil Costa na região de Pocinhos. Seu Gilberto, primeiro eu quero, a gente do Canal Terra do Nordeste, quer parabenizar ele, Cassimiro, hoje, porque hoje é o dia do aniversário dele, Cassimiro. Dia do Nordeste, que é o aniversário do seu Gil Costa. Gil Costa, Deus parabéns. Obrigado, obrigado. Seu Gil. Parabéns, todos nós, se Deus quiser. Tem muitos anos de estar aqui para frente. Seu Gilberto, o que é que significa para o senhor estar fazendo aniversário, mesmo no dia do Nordestino? Deixa uma mensagem aí, olha, o senhor diz o que é que significa e deixa uma mensagem aí para toda essa nação nordestina. Com força. É muita honra, muita glória, graças a Deus. Eu fazer aniversário com saúde, graças a Deus, e toda a minha família e os amigos que eu estou conhecendo hoje aqui em Esperança. Se Deus quiser, muitos e muitos anos daqui para frente. Paz e saúde para todos nós, né? Pois é, seu Gilberto, parabéns mais uma vez para o senhor e parabéns para toda essa nação nordestina. Que Deus nos abençoe, não é, seu Gilberto? Um bom dia para a minha turma lá do Guarujá. Eita, Guarujá, está aí vendo? Guarujá com força. Beto, meu conhado. Seu Gilberto, no Guarujá é o quê? É nordestino com força. Aparece aqui também, chega. A gente vai apresentar ele, mas ele vai aparecer também. Mas espera aí. Vamos lá. Cadê? Eu estou vendo quem? Está faltando quem aí, Cassimiro? Está vendo todo mundo? Minha gente, vamos lá. Num Guarujá é nordestino com força. Cassimiro. De lá. Pira seu Gilberto ali. Olha, eu estou vendo seu Gilberto ainda ali. Não posso sair logo, não. Não saia, não. Não saia, não, seu Gilberto. Mas nós estamos aqui, minha gente, nesse momento, falando com seu Paulo. Seu Paulo, a gente chama de seu Paulo porque a gente chama de seu Paulo mesmo, viu? Está certo? Seu Paulo, bom dia. O senhor, eu fiquei sabendo, Cassimiro, que ele é vendedor de quê, Cassimiro? Vendedor de rapadura e de farinha. Meu amigo, aqui estamos, dia do nordestino, sendo privilegiada. Pois é, porque seu Paulo vende rapadura e farinha com força, Cassimiro. Pois é. Hoje, dia do nordestino, o que significa para o senhor ser um nordestino arretado? E qual a sua mensagem, no dia de hoje, de todo o nordestino? Eu me sinto honrado em fazer parte do nordeste, dessa raiz forte, que não se abala com qualquer besteira. E vamos à luta e parabenizar todos os agricultores e todo o nordeste. Não só os agricultores, o nordeste em si, né? Que é guerreiro, já batalha muito para fazer esse nordeste. Paulo, pois é, o senhor falou muito bem, porque esse país, minha gente, quem resolve o que tem que resolver nesse país é eu, é tu, é nós, é o povo. Então, esperança, nós devemos, estamos aqui na cidade de esperança, minha gente. E olha só, a esperança que nós temos que ter, primeiramente, é em nós, é em nosso povo. Depois, depois é depois, tá certo? Então, minha gente, um abraço, muito obrigado aos senhores, aos senhores e senhoras que estão nos assistindo e aos nossos entrevistados aqui, nesse momento aqui, que arrasaram. E aí, Cacimiro? Tem, senhor Gil, eu tenho uma palavrinha. Eu tenho uma palavrinha, por favor. Eu vou dar um grande abraço para todos os nordestinos que se encontram no Guarujá, inclusive meus primos, Domilson, Antônio Avelino, que é família. É, todos eles, eu não posso falar em nome, porque eu vou esquecer de muito. Pode dar alguém, a família é grande, de algum ficar demagoado, mas eu mando um abraço para todos. Eita, coisa, coisa. E um bom dia para todos vocês. Ô, coisa boa. Eita, minha gente, pois é, continuando aqui na cidade de esperança, nós estamos aqui, nesse momento, com esses profissionais. Olha, Cacimiro, e pela primeira vez, as mulheres se manifestando nesse momento, num dia do nordestino, num dia de eu, num dia de tu e num dia de nós. E aí, estamos aqui... É mais gente aqui, gente, apareceu. É mais gente. Minha gente, veja só. Hoje, dia do nordestino, povo velho arretado da gota. Olha, nós estamos aqui na cidade de esperança, com os profissionais aqui, da saúde, minha gente, que vai falar, nesse momento, em nome de todos os profissionais aqui, espalhados por esse imenso Brasil aí, pessoal que cuida com tanto amor, da saúde. Enfim, minha gente, a gente aproveita também e deixa logo um abraço aí para todos os profissionais de saúde, tanto aqui da cidade de esperança, como de toda Paraíba, como da região do nordeste, como de todo o Brasil, e no mundo todo, minha gente, porque esse canal é visto por muita gente, rapaz. Então, nesse momento, estamos aqui com o Lili, com o Joana, Adelinho, Adelinho. 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 Minha gente, vamos lá. O que significa para você ser uma nordestina? Uma mulher arretada. Olha aí, minha gente! E para você? Uma mulher de trabalho. Olha só, minha gente. E para você, meu amigo? O nordestino, por si só, já é diferente de todos, né? Porque já nasce com garra, com esse tipo de vitória, e sempre tem um que a mais, né? Não existe nada difícil para um nordestino que ele não consiga resolver. Olha que coisa boa, minha gente! E para você, meu irmão? Nordestino, ele supera as dificuldades, né? E, para enfrentar as dificuldades, vai crescendo. Como? Pois é, minha gente! Está aqui, esse povo aqui, que estão na frente de vocês aqui. São nordestinos, guerreiros com força. Minha gente, parabéns para vocês, que Deus abençoe a cada dia o trabalho de vocês. É isso aí! Muito obrigado! Se proteja contra o coronavírus! Pois é, minha gente! Eu esqueci de falar, mas eu não tenho jeito, não! Esse pessoal aqui, gente, que estão aqui na frente... Como é que se chama essa área aqui? Vocês estão? Cercovid! 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 É o... Menina, aqui é a área principal aqui onde recebe os pacientes aqui com o Covid, né? Que Deus nos abençoe aí, abençoe o trabalho de vocês e que a gente se livre desse negócio, né? É, 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 é! Valeu, minha gente! Um abraço! Continuando aqui na região nordeste, nós estamos nesse momento aqui com o João Paulo Passarinho. Cassimiro, quem é o João Paulo Passarinho? Todo o sindicato, os trabalhadores rurais aqui da cidade de Esperança, ele vai deixar aqui a sua mensagem para os nordestinos, os agricultores, hoje, que é dia do nordestino, né? Todo dia, né, Cassimiro? É dia dos pais, é dia das mães, mas tem aquele... O boom dessas datas, seu João Paulo, é por quê? E minha gente, é porque é um dia mais especial para a gente se alembrar mais dos pais, se alembrar mais das mães, né? Aí tem dia da criança e hoje dia do... Dia do nordestino. Bom dia, seu João Paulo, deixa a sua mensagem. É, bom dia a todos, que Deus nos abençoe. Esse dia tão importante que é o dia do nordestino, que é o dia do nordestino, que é o dia do agricultor. Exato. Então a gente tem que valorizar o nosso povo, a nossa gente, que a gente sabe a importância que esse povo é para o Brasil e para o mundo. O nordestino, o agricultor familiar, isso é uma importância. E eu dou parabéns a vocês de estar fazendo essa matéria nesse dia tão especial. Muito obrigado. Parabéns a todos. Que Deus nos abençoe. Que mande chuva, né? Que mande chuva que nós estamos sofrendo por falta de água aqui no nordeste, na Paraíba, aqui em Esperança. Continuando aqui, hoje, no dia do nosso nordeste, estamos aqui, Cassimiro, com um nordestino arretado. Ele, Cassimiro, que vai falar, se pronunciar, mandar aquela mensagem para todo o nordestino hoje em seu dia em nome da sua equipe. Quem é ele, Cassimiro? Estamos aqui com o Justino. É um momento oportuno que a gente está visitando aqui em Paé e coincidiu mesmo no dia do nordestino. Dia 8, hoje. O Justino, que é um dos representantes aqui na extensionista rural da cidade de Esperança, que ele vai dar o seu bom dia e falar um pouquinho sobre a sua equipe e deixar a sua mensagem. Seu Justino, bom dia. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando o canal. Uma satisfação imensa para nós, estar comemorando junto com vocês o dia do nordestino. A gente que faz extensão rural trabalha com a gente que é a cara do nordeste, que é o agricultor familiar, as famílias camponesas. Falar de nordeste e não falar de terra, não falar de campo, não falar de sítio, de natureza, é esquecer das nossas raízes. Então a gente tem a satisfação de além de trabalhar pela comunidade rural, a gente fortalecer essa espírita, essa força que é a cultura de raiz e a cultura nordestina também, porque o trabalho de extensão rural é um trabalho acima de tudo de preservação de culturas, de tradições e do jeito de ser das famílias camponesas. Seu Justino, qual a sua mensagem hoje em especial dia do nordestino? Fica aqui o nosso abraço em nome da Empaer, que é a empresa de regularização fundiária e extensão rural da Paraíba. O nosso abraço a todas as famílias campesinas, a todos os nordestinos, aqueles que estão aqui no Nordeste, aqueles que por algum motivo precisaram sair do Nordeste para trilhar uma outra caminhada, mas que não esquecem as suas raízes, o nosso abraço de nação nordestina. Ah, esse é Justino, muito bem, que Deus abençoe o senhor e sua equipe. Muito obrigado. Estamos aqui com a irmã Rosimar, ela também, Cassimiro, que vai deixar a sua linda mensagem hoje, dia do nordestino, Bom dia, minha irmã. Bom dia. A paz de Jesus para todos vocês e neste dia da nossa cultura nordestina, nós queremos realmente nos lembrarmos do Sarapatel, da Canjica, do Milho Cozinho, Vixe Maria, da cocada de rapadura, de tudo que é bom que a gente tem aqui no Nordeste, também da buchada, viu? Ah, Maria, buchada, e não, tripa também, tripa miúdo, tripa, isso, também, tripa miúdo, cuscuz, cuscuz, qual é, a senhora vai dizer duas coisas, é, porque é a segunda agora, viu? Porque a senhora disse um, agora é a segunda. Me diga uma coisa, qual é a mensagem que a senhora, como irmã, e como nordestina, deixa nesse momento todo o nosso povo nordestino, espalhado pelo Brasil e pelo mundo? A mensagem que eu digo é que vocês se lembrem daquelas palavras que encontramos na carta de São Paulo aos filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, porque o nordestino é o caba da peste disposto e a mulher é a mulher marcha esse senhor, então, nunca se, nunca recuar dos desafios, das dificuldades da vida, porque tudo posso naquele que me fortalece, Deus nos deu realmente um sangue que tem coragem de enfrentar qualquer luta, qualquer batalha, então, tudo posso naquele que me fortalece, repito, e você repita a cada dia da sua vida para se enfrentar as adversidades, as secas da vida, a falta de água, qualquer luta, o menino danado, o que for. Então, Deus abençoe a todos vocês e sigam em frente. Ô minha gente, palavras, palavras lindas, a gente fica emocionado, viu? irmã, realmente a senhora nos emocionou nesse momento, muito obrigado por suas palavras, que Deus abençoe o nosso povo. Pois é, minha gente, continuando aqui essas maravilhosas palavras que já foram, Cacimeiros, ditas hoje por tantas pessoas que a gente conversou, pessoas do povo, foi isso, Cacimeiros? Então, mais uma vez, estamos aqui, minha gente, com mais uma pessoa do povo, Padre Antônio, da paróquia Nossa Senhora do Carmo, de Cuxanã, Padre Antônio, o senhor como nordestino, como pásco da cidade de Cuxanã, qual a sua mensagem hoje a todos os nordestinos da nossa região do Nordeste, hoje em si? Padre Antônio, Boa tarde! Boa tarde, Ari, boa tarde a todos que estão nos vendo. Olha, celebrar o dia do nordestino é celebrar o dia de sermos gratos pelo local onde nós nascemos. Nós sabemos que a região nordeste é uma região grande, composta por vários estados, e o nordestino é uma pessoa forte, é uma pessoa que trabalha, que tem uma rica cultura, e desde cedo nós aprendemos grandes valores. O nordeste tem uma grande contribuição cultural, intelectual, de ajuda, de construção do Brasil. Então, celebrar o dia do nordestino é celebrar um dia de um povo orgulhoso de sua cultura, de sua terra, de seus valores, e que compomos este grande país, nesta confederação de estados chamado Brasil. Então, eu sou muito feliz por ser nordestino, por ser brasileiro, como eu disse, a gente que tem essa mania de separar os estados, mas nós somos o Brasil, nós estamos unidos, cada país, cada região com a sua cultura, com o seu povo, com os seus valores. Então, eu referindo-me necessariamente ao nordeste, sou muito feliz por esta terra, sou muito feliz por ter nascido aqui, e que é um, um, né, uma região tão rica, tão bonita, tão próspera, que às vezes é até diverso daquilo que a velha mídia passou, né, hoje, graças a Deus, que nós temos muitos meios que já desmistificaram, né, estão desmistificando esta visão negativa que se tinha no nordeste, não, quem é verdadeiramente nordestino sabe da prosperidade, da riqueza, em todos os aspectos, como eu já falei, né, em todos os aspectos da atividade humana que é o nordestino, então, eu sou feliz por ser nordestino, e também desejo a todos os nordestinos que cada vez mais nos sintamos construtores da nossa região, do nosso estado, pois é muito bom ser nordestino. pois é, minha gente, Padre Antônio, muito obrigado por sua participação aqui em nosso canal, nesse dia tão especial, Cassimiro, para todos nós, nordestinos, e aqui, nesse momento, Padre Antônio, em especial, paraibanos, puxa, não é isso, olha, Cassimiro, muito obrigado, Padre Antônio, mais uma vez. Obrigado, Arim, obrigado, Cassimiro, e falar como é importante esse trabalho que vocês estão fazendo neste dia do nordestino, esse trabalho que vocês estão desenvolvendo é muito importante para mostrar exatamente este dia, este dia que estamos celebrando e tornar isso usando as mídias sociais, então, isso é muito bom, parabéns vocês pelo belo trabalho que vocês estão fazendo, e também estão aqui em Terras Mochila Anaenses e na paróquia de Nossa Senhora do Carmo, que é nessa cidade conhecida como a cidade das pedras, e a gente sabe que pedra é rocha, aquilo que é vive, que dá fazia às coisas. A gente costuma dizer assim que quando a gente vai, a gente fala assim que quando a gente está lá no capim, no sítio, a gente fala é capim com força, aqui na cidade puxa, não, é pedra com força, é pedra com força, exatamente, então, tem um alicerce, tem firmeza como o Nordestino, como disse o nosso grande escritor, o Nordestino é, antes de tudo, o forte, então, isso aí, o Cristo da Cunha, nos sertões, o Nordestino é, antes de tudo, o forte. Hoje é dia do Nordestino, qual a mensagem que o senhor deixaria para todos os Nordestinos? um abraço, saúde e paz para todos, muita chuva, muita fatura, e saúde em primeiro lugar, Deus no coração, e muita chuva, muita água, muito dinheiro no bolso, para nós todos, é verdade, e o senhor manda, um prazer realmente hoje nos conhecer, certo, e que Deus abençoe o senhor sempre, na sua viagem, que o senhor vai agora. Então, minha gente, principalmente, estamos aqui com o pastor Alessandro, aqui, da Assembleia de Deus, da Igreja Assembleia de Deus, aqui da cidade de Puxanã, ele que vai deixar, hoje, nesse dia tão especial, Cacimiro, vai deixar um homensagem para todos, para o povo nordestino, hoje, que é dia nacional de nós, do povo nordestino, brasileiro, arretado. Boa tarde, pastor. Boa tarde, para mim é um privilégio, é uma honra ter vocês conosco aqui, na minha casa. Principalmente, nesse tempo especial, que é o dia do nordestino, não é isso? Do nordestino. E a Bíblia diz, no sábado 32, versículo 12, que feliz é a nação cujo Deus é o senhor. E nessa nação tão linda e tão maravilhosa, nós temos uma região chamada nordeste, onde nós, nordestinos, temos as nossas culturas, o nosso povo, lindos, sotaques diferentes, existem até idiomas diferentes aqui no... Meio engraçados também. Engraçados, Juntando paraíba, cearense, né? Baiano, né? Então, eu só tenho que dizer que para mim, como pastor, como nordestino, esse dia é um dia muito especial. Que Deus abençoe os nossos nordestinos, a nossa região, principalmente, num ano tão difícil como foi esse, não somos livres, estou com a minha máscara aqui, estamos aqui na minha residência, e que Deus possa abençoar todos os nordestinos, as famílias, né? E que Deus, Deus possa nos dar saúde, nos guardar, que viva o nordestino. Eita, pastor, muito obrigado. Viva o nordestino, viva a nossa cultura, né? E que Deus abençoe todos. Muito obrigado. Continuando aqui essas maravilhas de depoimentos, Cacimilo, hoje, no nosso dia, nós estamos aqui hoje, Cacimilo, na GL Magazine, mas me diga, Cacimilo, nós estamos fazendo o que aqui? Estamos aqui hoje, dia do nordestino, estamos aqui com o nosso amigo Giovanna, que é também comerciante aqui da cidade, representando os nordestinos que trabalham, que batalham tanto ali. Ele vai dar a sua palavrinha aí em homenagem ao povo do nordestino. Boa tarde, GL Magazine, e boa tarde, Cacimilo, a todos os clientes dessa ótima loja aqui na cidade de Custanã. Gilvan, fale em um segundo, é um segundo, Cacimilo, sobre a sua loja e a sua mensagem hoje para os seus clientes e para o povo nordestino. Boa tarde, Ari, boa tarde, Cacimilo. É um prazer estar participando dessa gravação, desse grupo. O que eu posso dizer hoje, hoje, no dia do nordestino, antes de você chegar, por enquanto, está dizendo a minha esposa linda, eu sou paraibano, sou nordestino e sou puxinano com muito orgulho. A GL Magazine, temos a parte de calçados, a parte doméstica e a parte de vestuários. Minha gente, enfim, é uma loja farta que depois nós vem aqui, Cacimilo. Mostrar para vocês, minha gente. Por enquanto, é sapato e tênis com força. É, é, E viva o nosso dia. A mensagem, Gilmar. Eu desejo a todos os nordestinos um feliz dia, um feliz ano e que a gente se recupera logo dessa doença e viva o nordeste. Valeu! O que é que tem aqui? É uma placa, o cara vindo de Campina, de Montados, o cara vê logo e vindo de Esperança também, olha. Elegance, aquelas panelas que eu estou vendo ali na frente. Ave Maria, tem que dar uma passada naquelas panelas ali. O que danado é aquilo ali, Elegance. Vixe Maria, olha só, minha gente, que maravilha. Nossa senhora. Olha. E a macaxeira. Macaxeira, uma favada, muito boa. E olha, Elegance, que não está no momento do almoço ainda não, o pessoal vai começar a chegar daqui a pouco. Isso aqui é o café da manhã. Elegance, e as pratadas, quanto é as pratadas aqui, o valor? Aqui é 15 contas, o cara vai comer o dia todo. Pode comer e repetir 10 vezes, você não pode desperdizar. Que é o que é bom, comida de verdade do nordeste. Ei, Cacimiro, eu estava dizendo a ele agora que a gente já passou aqui e comeu com força. Foi verdade ou não foi? Comeu com força aqui. Pois é, porque ele falou... Cacimiro está mais chegando que a mãe do pai dele. Eita! Sai de bucho aí. Pois é. Ele paga bem pouquinho.